Olá amigos do canal Pitaias Esperança Estamos aqui hoje no pomar Um dia lindo né Hoje está fazendo muito sol Graças a Deus né E olha as pitaias aí O Golden de Israel Olha que lindo Como que elas estão bonitas né Estão verdinhas Muitos brotos Olha que benção de Deus Olha o Golden Isis Essa não precisa nem falar né Sol verde aí já diz tudo né Muito bonita Então pessoal Há um tempo atrás eu postei um vídeo Das pitaias Falando que eu tinha usado um produto nas pitaias Após a geada Que cacigou muito aqui E esse produto Auxiliou muito na brotação Na brotação aqui Vocês podem ver Uma brotação muito bonita que veio Verdinha Olha a coloração que bonita E veio brotação mesmo Em abundância Né Graças ao bom Deus E esse produto Eu vi em um grupo de pitaias Falaram dele Foi muito bom aqui Eu usei né No meu caso Que foi muito bom E hoje eu vim comentar um pouquinho Para vocês sobre esse produto Na realidade são dois né Até no outro vídeo Eu tinha falado que ele é orgânico Porém Só retificando Ele não é orgânico Mas sim é um produto natural Né Que vocês podem passar Né Sem medo de usar Aqui eu usei também Né Na couve Na mexeriqueira Laranjeira No limão E tudo que é árvore aqui pessoal Eu coloquei Frutíferas Né Eu coloquei Excelente produto mesmo pessoal Então vamos lá pessoal Vamos falar aí desses dois produtos aí Que me auxiliaram muito Muito bom mesmo Né Eu vou continuar usando Estamos falando aqui ó Do Vitam E do Vitapolpitaia Olha aí Que legal pessoal Vou mostrar um pouco para vocês aí Vamos falar aí do Vitam Né Olha aí pessoal Vou ler aqui rapidinho pessoal Vitam Fertilizante Organomineral Elaborado com as mais selecionadas Matérias-primas Orgânicas E inorgânicas Fornece macro E micronutrientes Minerais Totalmente Homogenizados Sendo perfeito Para pulverização Via folhar Então isso aí pessoal O que ele faz aqui ó Aumentando o vigor Vegetativo Pessoal Então é isso daí ó Esse verde bonito aí Né Olha aí pessoal Produto que auxiliou muito Então vamos mostrar aí para vocês aí agora O Vitapol Pitaia Vitapol Pitaia Olha que legal Olha lá pessoal Vitapol é uma linha de fertilizantes Com funções específicas Fornecedores de nutrientes para diversas culturas Promove maior vigor vegetativo Dispensa pesagem de alimentos separados Evitando subsuperdosagem Mas olha pessoal Interessante Né É que Aqui ó É um fertilizante mineral Né Via folhar Você pode aplicar Ele tem manganês Zinco Boro Cobre Né Cobalto É muito bom pessoal Muito bom mesmo E esse Vitam Aqui pessoal A composição dele aqui ó Nitrogênio Fósforo Potássio Certo Várias aí ó Zinco Manganês É muito bom pessoal Muito bom Inclusive pessoal Esses dois aqui Produtos também Na geada Eles Iriam né Me auxiliar muito É que eu conheci eles Depois da geada Mas se você passar esses produtos aí Também Eles vão auxiliar muito aí Certo Para a sua planta Ela mantém a temperatura aí Da planta No caso da geada Não afetando muito Né Ele ajuda muito né É isso aí pessoal E eu vou deixar aí embaixo Na descrição Do vídeo O contato né Dos vendedores aí São o senhor Décio Né E o senhor Otávio Duas pessoas aí Excelentes Né Prestativas Né Ele Eu vou deixar o número deles aí embaixo Caso vocês queiram aí Adquirir esse produto Né Que pra mim foi muito bom né Eu ter passado aqui no meu pulmar Eu ter conhecido né Através de amigos Do grupo aí Que passaram esse produto aí Certo Eu vou deixar aí embaixo Então na descrição aí Do vídeo O contato Desses dois amigos aí Do senhor Décio E do senhor Otávio Tá bem pessoal Aqueles que não são inscritos No nosso canal Se inscrevam Deixem o seu joinha Que é muito importante aí Pro canal A todos um grande abraço E fiquem com Deus Tchau 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 Obrigado.